Nós estamos com todos eles na realidade aberta, as inscrições, a partir do dia 4 agora a secretaria estará recebendo, temos o curso de Guasqueiro com o Cristiano Lacerda, são 45 horas, um preço irrisório pelo curso que ele vai ministrar para todos os interessados. Uma nova profissão por R$ 150,00 para os sócios e R$ 200,00 para os não sócios. Então é muito barato, numa travessão, numa cabeçada, tu já tira esse curso. No Denarrador, que a gente vai estar dando noções básicas de como narrar, de como você se portar, das histórias do Rio Grande, de como encaminhar a possível carteirinha no MTG, esse curso eu mesmo vou passar para o pessoal, que também já está aberto, a partir do dia 4 vai estar aberto na secretaria. Nós temos uma pré-inscrição do curso de gineteada com o Arthur Padilha, que é um multicampeão de gineteada, por onde ele passa ele já ganhou. Nós estamos fazendo umas inscrições prévias, por quê? Porque nós dependemos da data que ele vai poder, a gente avisa o pessoal, e vai ter cavalos aporreados mesmo. Então tem que encaixar essas três coisas, mas também está aberto. E um curso que nós estamos já deixando meio em aberto para o pessoal, que nós vamos realizar, e daí vai ser na mecânica, vai ser no gado mesmo, é o curso de laço com o Rudá dos Passos, que é um dos maiores campeões de tiro de laço, um dos mais perfeccionistas para atirar uma armada de todo o Brasil. Também o CTG já era um curso prometido e agora a gente está conversando com o Rudá, provavelmente no CT dele ali a gente já vai estar encaminhando esse curso também. E também em todos os cursos, na prática, pelo que nós podemos perceber, não é só teoria não. Destaco numa parceria também com a Prefeitura Municipal, vão ser seis cursos do Churrasco de Lagoa Vermelha. Cada dois meses o CTG, nesse ano de 2021, vai estar ministrando o curso do Churrasco de Lagoa. Nós precisamos divulgar ainda mais o nosso churrasco. E o pessoal, dentro das normas do Covid, vai cortar a carne, vai ver como se corta, vai ver como se salga, vai ver como prepara a linguiça, vai ver como se assa, e claro que vai degustar também o Churrasco da nossa Lagoa Vermelha. E um detalhe, nós não vamos divulgar ainda, por causa que faltam os últimos ajustes, mas o preço irrisório. Quem saia para sócio, ou quem saia para o pessoal de Lagoa Vermelha, pode sair quase gratuito. Então o pessoal tem que ficar ligado também nesse curso do Churrasco aí, com a nossa equipe maravilhosa, o Dirceu, o Rosa, o Walter, o De Bastiani, também o Segala, que está nos ajudando. Enfim, nossa equipe do CTG vai ministrar para o pessoal em seis cursos, onde no mínimo uma carcaça vai ser totalmente preparada para churrasco e linguiça.